Mas vamos conhecer a história de um artista que, influenciado na infância por filmes que contavam a história de povos originários da América Latina e também por influência do irmão e alguns amigos, se tornou músico, luthier e artista plástico. Saiba mais sobre Daniel Rodrigues, artista de cabaceiras que a gente mostra na reportagem de Leandro Pedrosa. Daniel foi convidado pelo irmão para assistir uma aula de construção de instrumentos alternativos em Campina Grande. Já interessado pela música por conta do próprio irmão e amigos, ele acabou encontrando na construção de instrumentos mais uma forma de expressar sua criatividade. Aprendeu a fazer com materiais recicláveis, mas ao voltar para cabaceiras resolveu utilizar a matéria-prima da região. Eu utilizo algumas partes de animais como mandíbula, alguns ossos, também alguns crânios e também eu trabalho com pedaços de madeira, que a gente também dá para fazer algum som, e também argila. Eu faço instrumentos de argila e depois eu transformo essa argila em cerâmica. No início, obviamente, eu ia atrás desse material. Eu ainda vou de alguns, mas outros começam a chegar. O pessoal vai dizendo, tem um crânio ali para você. Vai lá pegar. Até mesmo eles trazem para mim, alguns amigos. Eu até mesmo vou com eles lá pegar esses crânios para fazer esses trabalhos que eu gosto de fazer. Porque eles já... Crânios de bode, por exemplo, de boi. Alguns crânios de alguns animais silvestres, como raposa, por exemplo. No seu ateliê é possível encontrar um guiso de cascavel Ou um instrumento de efeito construído com crânio e cascos de bode Quem sabe ainda uma queixada de mandíbula de cavalo Ou diversos apitos que simulam sons de animais Que são dois minutos? O que chama bastante Atenção é um apito chamado Apito da Morte Esse apito asteque foi encontrado lá no México Pelo Roberto Velasquez Que é um historiador lá que estudava Esse tipo de coisa Então ele encontrou esse apito e meio que se interessou E estudar ele mesmo Porque ele foi encontrado junto com um cadáver De uma pessoa que estava segurando dois apitos desses Os apitos pequeninos Então ele meio que fez uma réplica desse apito E ele soprou E viu que era fazer um som meio estranho Então ele deu o nome Apito da Morte Por ter sido encontrado aí com esse cadáver Esse apito foi o seguinte Eu estava pesquisando no YouTube Um instrumento feito com ossos, por exemplo Aí apareceu um que foi a queixada Que é um instrumento feito com a mandíbula E depois logo abaixo tem uma indicação De um índio, um indígena Soprando uma caveira Que eu achei muito curioso Então eu fui clicar lá e fui ver E era o apito azteca Que fazia um som bem aterrorizante Então eu achei interessante E fiquei buscando aí meios de como fazer Primeiro eu tentei adquirir Só que esse é um produto que era de fora Não tem aqui Não é comum muito aqui Então na época eu tentei adquirir Mas era muito caro Aí eu peguei e fui pesquisando algumas formas De como fazer o apito Até que um amigo meu Lá do Paraná Me enviou um vídeo de um cara fazendo lá Um apito, a forma básica Então eu aprendi a fazer o básico E aí eu fui desenvolvendo isso E é com essa multiplicidade de sons Que Daniel vai instigando a curiosidade E libertando a criatividade Instrumentos que dialogam natureza, vida e morte Nas mãos de um inquieto criador Tem o Instagram, né? Que é Dudu Rodrigues 585 E também eu tenho um canal no YouTube Que é onde eu divulgo esses trabalhos aqui Que é Sons Curiosos Lá eu sempre posto alguns instrumentos Que eu faço Esses instrumentos com a gira Esses instrumentos com ossos Eu sempre estou postando, né? Esses instrumentos que são bem exóticos Para atacar para a região, né?